Apesar da ausência de Manuel Soares no encontro, Patrícia Poeta enfrentou alguns problemas e se tornou um tópico popular nas redes sociais. Durante o programa desta terça-feira, enquanto o apresentador estava de folga por causa do Papo de Segunda, a apresentadora principal do matinal foi confundida por uma entrevistada. Ao vivo, Patrícia chamou uma convidada anônima, que participou do matinal por meio de vídeo e a cumprimentou com o Bom Dia, Fátima, que teve que ser corrigido imediatamente. Bom dia, Fátima, tudo bem? É a Patrícia que está falando aqui. Bom dia, Adriana. Tudo bem? Se inscreva no canal e ative o sininho e fique por dentro de tudo o que acontece no mundo dos famosos.